Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal E hoje nós vamos ir ali no centro, no centrão Para comprar minha fantasia para ir no barco pirata sábado, né mãe? Isso, oi pessoal! Já chega chegando, deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho Compartilhando com os amigos E comentando que isso ajuda bastante também Então, bora lá! Agora, olha aqui Aqui que a gente vai comer coxinha, ó Olha aqui A colher A colher, confeitaria artesanal E tem a melhor coxinha Então, vou fazer... Aqui fala que aqui tem a melhor coxinha do mundo Gente, aqui tem a coxinha mais gostosa da vida Eu vou mostrar para vocês Mas não é só bonita, tá? É deliciosa E o lugar também é uma gracinha, ó Fofinho E eu e o Rafinha acabamos de descobrir Tem até um vasinho igual o nosso Coxinha do brisorne Coxinha de bacon Ai, essa enfadinha também é uma delícia Eu já comi a enfadinha E os doces eu nem falo, gente Suspeita falar dos doces, né? Tudinho Será que eu vou querer um pudim de sobremesa? Acho que eu vou querer Olha esse bolo, Rafa Dois amores Eu e você Banoffee, gente Acho melhor a gente levar um desses de pote E a gente vai comendo no ônibus A gente ama fazer esses dias assim E o filho com mãe eu amo Filho com mãe E ele também está com filho Está com filho com mãe, né? Será que a gente vai conseguir a fantasia? Será? Será? E pessoal, já estamos aqui no ponto de ônibus Esperando o nosso ônibus, né? Quando ele apontar e a gente vai mostrar pra vocês, tá? Chegou o nosso busão A alegria de quem vai pegar um ônibus Meu Deus Vai lá A pessoa nunca pegou ônibus, gente Pela primeira vez pegando um ônibus Vamos lá pra trás, filho Vai, vai, vai Ae Agora se espera que consegui Quer dizer, tem que pagar Gente, cadê o cobrador? Não tem? Não tem? Gente, não é for nada não Aquelas pessoas que nunca pegam ônibus E nós chegamos aqui, gente Não tem cobrador, tá? Eu não sabia Não tem cobrador Acho que é só pra quem tem cartão Mas eu vou ter que perguntar aqui pro motorista como que faz, tá? Então, a gente pega o ônibus lá perto da minha casa Aí a gente desce aqui no terminal do Ticã Tá vendo? E aí você pega esse ônibus aqui que vai direto pro centro E aí a gente não paga mais Paga só uma passagem Né, filho? É, mas a gente não vai entrar nesse? Esse tá cheio A gente vai esperar o próximo Porque vem um atrás do outro É rapidinho E a gente quer ir sentado dessa vez Já estamos no ônibus Estamos sentadinho aqui E a gente vai mostrar toda a vista pra vocês Aqui é onde a gente pegou o ônibus, ó Olha só aqui, ó Aqui tem bastante terreno, assim, ó Aqui, ó, nesse Matagal deve ter bastante trilha, né mãe? Deve ter Deve ter bastante trilha pra fazer Deve ter bastante bicho Atrás desse mato aqui É o mar que tem um monte de barco É muito lindo Eu acho que é aqui, ó Ah, não dá Olha lá Ali, ó Olha lá Ali é de treinamento de cavalo, né? É Que tem pessoas que vão de cavalo Olha isso Gente É muito bonito Eu gosto muito de florestas Verde Minha mãe também gosta muito, né mãe? É Acho que você puxou pra mamãe, né? Eu sei Três, dois, um E é Nossa, que lindo Olha o tanto de perquinho ali, ó, gente Parece que é pequenininho, né? Parece que é pequenininho, mas é grandinho até Muito lindo aqui, gente Muito lindo E eu acho, gente Que aquele lá é o barco pirata, ó Que a gente vai depois de amanhã Eu só acho Não tenho certeza Quem acha que é o barco pirata? Dá um zinho Eu acho que é barco pirata, sim, né? Nos espere depois de amanhã, sábado Aqui é onde pôs o helicóptero Essa ponte aqui, ó Que liga o continente pra ilha Gente, eu descobri uma coisa No ônibus não tem cinto Por que será que no ônibus não tem cinto? Olha, gente E eu toda hora Fico procurando a cinta dos segureiros Querendo ir colocar o cinto Olha, aqui é a rodoviária, né, mãe? Aqui você pode pegar o ônibus Ou vou dar do ônibus E aí, curtiu a viagem de ônibus? Gostou? A gente ainda vai pegar mais dois ônibus pra voltar Você gostou do passeio? Era o que você esperava? Não Olha como a pessoa fica quando anda de ônibus, gente Vamos pra cá, ó Pra cá? Olha como é bonito aqui no centro, pessoal Aqui é o Mercadão, ó Uma parte, né, do Mercadão Porque ele é gigantesco Vamos mostrar ali Tem hobbies, tem... Tem... Um negócio de cerveja Tem um cara tocando guitarra aqui Esse é o centro de floração Aqui tem hobbies Aqui também tem Tá vendo isso aqui, ó? São os fogareiros que tem dentro do mercado municipal E servem pra esquentar o ambiente É lindo, vou mostrar aqui pra vocês Ó, pessoal Ó que legal, tá vendo? É um fogareiro a gás Aí eles colocam aqui, ó Tem vários pontos espalhados pelo Mercadão Que é pra esquentar o ambiente A gente vai cruzar aqui o Mercadão Porque as lojas que eu quero ir Ficam ali do outro lado, ó Tá bom? Ó, tem uma musiquinha ao vivo aqui É uma boa indicação, tá? Pra quem quer curtir um pouco a capital Centro de Florianópolis, né? Vem tá passeando E hoje eu e o Rafinha estamos turistando aqui, né Rafinha? É? A loja que a gente vai é aqui na Tudo10 Pra ver se a gente encontra Algum acessório de fantasia, né? Pessoal, estou aqui Na loja Tudo10 E eu já achei alguns acessórios aqui De espada, de pirata Só que eu não sei se eu vou comprar esses Talvez eu não compre Talvez eu compre É, porque são acessórios, né, filho? Tudo que é acessório que a gente... Eu acho que seria legal Porque aqui tem duas espadas Uma pra você Uma pro Léo, né? E isso aqui a gente vê Se não quiser usar isso, não usa Mas pelo menos só as espadas Eu acho que já vale, né? Já Já é uma boa compra, né? Vamos levar? Pessoal, a loja tá cheia de brinquedos E de pessoas Porque tá chegando o dia das crianças, né? E todo mundo quer comprar O dia inteiro Pessoal, eu já vou aproveitar E vou comprar aqui Uma arminha, sei lá Alguma coisa pra mim E para o Léo Pessoal, eu vou comprar essas arminhas Porque eu vou gravar um vídeo aqui Já tô dando spoiler do vídeo Mas eu vou gravar um vídeo de Regra de conduta na praia Isso é muito legal Vou levar uma vermelha pra mim E essa aqui pro Léo Tchau, tchau, tchau Vem ver Olha Perdi o Rafa já na loja, gente Porque está simplesmente lotada Óbvio E assim, você fala Vou na loja, é tudo 10 Mas aí, ó Quando você vê Seu cestinho tá cheio Pessoal Ó, na verdade A gente veio procurar uma coisa E nossa cestinha Tá repleta de outras coisas, né? Eu abri uma exceção Porque Essa semana É o dia das crianças Então aí a mamãe Abriu uma exceção Ele pediu pra levar Essas Essas arminhas E eu quero também isso aqui Ai meu Deus Quero isso aqui Agora Eu vou levar um pro Léo também Desse aqui De pintar Ah, tá O Rafa não decidiu ainda Qual que vai levar pro Léo Você vai levar igual o seu ou não, filho? Acho que não Hã? Se der briga Eu troco o pão Não vai dar briga Vocês dividem, né? Olha como o Rafinha já tá E cadê a fantasia de pirata? É, tá aqui? Não, tem uma fantasia de acessórios Sim, até agora eu só vi um acessório de pirata Olha como tá esse carrinho Nós falaram no segundo piso No setor de festas Tá meio comutuado ali Mas tem bastante coisa pra fantasia ali Vamos lá ver Olha aqui Aí, mãe, tem umas moedas Isso Mas será que essa mão aqui Acho que não é de pirata Não sei O pouco? Ah, então não dá esse, mãe Gente, olha esse Que legal Não dá esse Dá sim A gente prende Ou tira isso Deixa só o chapéu Sem o cabelo Tira o cabelo Pra você vai ficar legal Pode ir Né? A gente tira e chega em casa A gente tira e chega em casa Isso Já é um ótimo acessório Porque o pirata Ou vai usar chapéu Ou vai usar essa bandana aí, né? Eu vou usar chapéu Estamos aqui, ó A gente encontrou algumas coisas aqui, ó A mamãe não combina com bruxinha, né? Não Nós já encontramos algumas coisas aqui, ó A maioria das coisas é brinquedo, mas nós encontramos, se eu não me engano, duas coisas Pra pirata, de fantasia, né? E a gente vai sair em algumas lojas pra procurar mais É, falta o tapa-olho É, o olho Outros acessórios, né? A bandana A bandana a gente pega em casa Mas aqui nessa loja É... Foi bem legal, né? Foi produtivo Porque a gente encontrou duas coisas importantes Que a gente tava mais preocupado com o chapéu, né? Na verdade A gente encontrou um que é tipo uma bandana E a espada Pessoal, a gente foi numa loja de fantasia, né? E não encontramos acessórios A gente só encontrou a fantasia que é R$85 Só que a gente só veio usar um dia e dá pra fazer em casa E a gente já tem algumas coisas, então E não tinha o chapéu ainda nessa fantasia, né? Então a gente pensou bem e não compensa pra nós Não é o que a gente tá procurando, né? Porque a gente vai tentar montar a nossa fantasia E a gente continua andando aqui, ó No centro Procurando mais lojas Comprar alguma coisa de... Do tema pirata Tem de tudo aqui Tem tema bruxo ali, ó Tem uma mulher com a vassoura ali Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Se inscreve Ative o sininho Compartilhe com os amigos E tchau! 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 Tchau!